Meu coração tá pisado É triste lembrança, a ver para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso plantar Apaixona-se no peito Faltidade no olhar Você nasceu para outro Era sim pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canalinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer A saudade da floresta E a saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Essa mulher chorona Chora pra ir tomar sanfona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paz Chora de saudade Chora de museu Chora quando que Chora sei fora Mulher chorona chega de chorar Chora de amor Chora de paz Chora de saudade Chora de amor Chora quando que Chora sei fora Mulher chorona chega de chorar E essa mulher chorona Chora de paz Chora de paz Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Essa mulher chorona Chora pra ir tomar sanfona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paz Chora de saudade Chora de museu Chora quando que Chora sei fora Mulher chorona chega de chorar Chora de amor Chora de paz Chora de saudade Chora de museu Chora quando que Chora sei fora Mulher chorona chega de chorar É na sombra da bota É na palma da mão É na sombra da bota É na palma da mão Bota o sorriso na cara e manda embora a solidão É na sombra da bota É na sombra da bota É na palma da mão É na sombra da bota É na palma da mão Bota o sorriso na cara e manda embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança E no compasso dessa dança Batendo a bota Bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota É na sombra da bota É na palma da mão É na sombra da bota É na palma da mão Bota o sorriso na cara e manda embora a solidão É na sombra da bota É na sombra da bota Bota o sorriso na cara e manda embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão É na palma da mão E no compasso dessa dança É na palma da mão É na palma da mão